E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo, dessa vez a gente vai analisar aí um pouco do que saiu até agora de Branca de Neve e os Sete Anões Live Action, então bora lá porque tem algumas polêmicas aí que não dá, eu preciso comentar sobre. Gente, então, temos o que sabemos até agora sobre Branca de Neve. Vamos começar pela escolha da atriz que... Então, né? Não parece muito com a Branca de Neve, essa é a verdade. Na verdade, eu acho que não parece nada com ela. A atriz poderia ser muito mais parecida com ela do que a atriz que eles escolheram. Por exemplo, tem essa série, que eu particularmente gosto bastante, que a Branca de Neve foi, no caso, feita por essa atriz, foi representada por essa atriz, que eu acho que ficou sensacional, Ela e o Encantado. No caso, o Príncipe, por qual ela é salva. Então, acho que ficou muito melhor a caracterização. Essa série eu tiro de exemplo porque ela tem umas caracterizações bem fiéis, pra falar a verdade, isso eu acho incrível, que eles mantiveram isso. Então, essa é uma série que eu gosto bastante. O Peter Pan, Rumpelstiltskin, por exemplo. O Gancho também, a Rainha Mar, que é feita pela, no caso, a Alana Parrilla, que é uma das minhas atrizes favoritas. Então, essa série eu tiro de base porque a representatividade dela, assim, é exatamente o que tá nas histórias originais. A Elsa, a Anna, Cruella, Malévola, enfim. Eu tiro como base. Aqui temos a nossa Hayama, que eu gostei da atriz, isso eu admito. A Gau, ela é muito bonita. Ela é uma atriz incrível aí, a nossa Eterna Mulher Maravilha, né? Então, qualquer papel que ela fizer, eu sei que vai ficar bom, porque... Olha essa mulher! Aí entramos naquele requisito, né, de... Como que essa mulher vai perguntar pra alguém, por um espelho, se tem alguém mais bonita que ela? Olha essa mulher! Essa mulher é linda, essa mulher é perfeita, a gente vai comparar ela com essa branca de neve. Falsificada? Não, não vai. Olha a diferença. Essa mulher é linda, maravilhosa. E essa branca de neve? Não dá. Então, temos aí nosso começo de elenco, que já tá, assim, duvidoso. Vamos, então, para... Essa imagem. Andou circulando, dizendo que são os sete anões da branca de neve. Eu não sei se essa imagem é verdadeira, porque a atriz aqui, pra mim, não é ela, não é a mesma. Mas se for, vamos colocar que seja. Tem oito pessoas aqui. Um é anão. Cadê os sete anões? Um é anão. Beleza, temos os outros. Temos oito pessoas aqui. Mas creio que esse daqui tá com uma roupa muito bonitinha, muito... Formalzinha pra ser um anão, digamos assim. Não um anão, mas tipo... Eu esqueci o nome daqui, que trabalha na mina. Eu esqueci o nome do... Acho que eu nem sei. Mas enfim. E temos uma mulher aqui. Essa mulher... Se a gente tirar ela, ficam sete anões. Contando que ele seja um. Mas se a gente tirar ele como se ele fosse, sei lá, o príncipe, ficariam seis anões e uma mulher ainda e... Eles não são anões. Então tá confuso. A roupa dela, ok. Tá parecendo um pouquinho chapéuzinho vermelho, mas tudo bem. Isso a gente releva. Mas... Cara... Chama o Tyrion. Quer ver, ó. Cadê o... Eu não sei escrever o nome. Tyrion... É... Gotch. Game of Thrones. É assim que escreve, é com oito. Chama o Tyrion, olha. Olha que anãozinho simpático. Olha. Olha que fofinho. Ele é um dos meus personagens favoritos de Gotch também. É macie ele, cara. Fizesse algo fiel. Mas não. Temos... Esses anões até então. Tá, vamos lá. A gente... Saiu algumas matérias também sobre. E dentre elas, tem uma matéria em que a atriz, se eu não me engano, é que faz a Branca de Neve. Ela. Não sei o nome dela, mas enfim. Disse que a Branca de Neve não vai ser salva pelo príncipe, que ela vai conseguir se salvar sozinha. Gente, cadê o beijo do príncipe? Cadê ela naquele caixão de vidro? E o príncipe vindo beijar ela. Cadê? Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso ver isso. Mas não. Ela vai ter que se salvar sozinha. Porque ela é topzona, assim. Porque ela consegue fazer... Ela consegue fazer tudo, né? Ela consegue se beijar, assim, pra ela acordar. Só se for. Ou eles vão colocar a Rainha Má pra beijar ela também. Putz, Grilo. E se eles fizerem isso? Se eles colocarem a Rainha Má pra beijar ela? Eu não duvido de mais nada. Aí, peguei um Twitter aqui. Do Wagner Tomazoni, até. Que tem essa imagem. Até do Nerd Fusão. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? A famosa e icônica frase da Branca de Neve. Que todos estamos acostumados. A icônica frase será alterada no filme live action de A Branca de Neve. De acordo com a Gal. Que interpretará da Rainha Má. Que no caso, pra mim, é uma das únicas coisas boas desse filme. A mudança acontecerá para evitar que a frase promova a rivalidade entre as mulheres. Olha, na minha opinião. Eu cresci assistindo Branca de Neve do jeito convencional. Que é o tradicional. A frase, ela sendo salva pelo príncipe. E, no caso, meus pais. Enfim. A geração passada também cresceu com esse conto. Agora eu te pergunto. A sociedade estava melhor como? Como? Quando? Há anos atrás. Décadas atrás que seja. Ou agora? Que a gente tem que ter medo de falar qualquer coisa? Que a gente tem que colocar representatividade em tudo? Por que se não acham ruim? Tudo bem. A gente cria novos personagens. Criamos novas histórias. Mas por que pegar o que já é bom? O que já é aceito? Há tanto tempo? Há tantos anos? E mudar por discurso? Por pura pressão da sociedade? Eles cresceram com essa ideia. De príncipe, princesa. Esse conto de fadas. E a geração passada tem uma cabeça, uma mentalidade muito melhor do que as pessoas de hoje em dia. Onde tudo é visto como ofensa. Naquela época as pessoas podiam se divertir, podiam fazer piadas. E elas riam juntos, elas interagiam. Hoje em dia não. Hoje em dia é guerra em todo lugar. É briga por questões políticas, por questões... Enfim, qualquer coisa é motivo de briga. Qualquer coisa é motivo de afastamento, de violência até. Aquela época tudo bem, as pessoas podiam pensar diferente, mas elas guardavam aquilo pra si. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente pode... Qualquer coisa. Uma frase. Uma frasezinha assim. Vai promover rivalidade. Mas essa é a história da Branca de Neve. A rivalidade da Rainha Má. Por ela querer ser a mais bela. Isso é Branca de Neve. É nisso que ela se resume. Essa é a história dela. Então não tem como fazer um filme live action bom da Branca de Neve sem essa rivalidade. Porque é isso. O filme é isso. É ela querendo ser melhor que a Branca de Neve, mais bonita. Então não vejo um filme bom saindo daí, sinceramente. Essas são as primeiras impressões, assim, que eu tenho. Então vou só ler o tweet dele, do Wagner. A Branca de Neve não é branca. Os sete anões não são anões. O príncipe não salva com um beijo. A Rainha Má não pergunta pro espelho quem é a mais bela. A única coisa que esse filme tem de Branca de Neve é o nome. E eu concordo. Concordo muito. E é engraçado que os filmes não podem promover características negativas das mulheres. Como os ciúmes, inveja, falsidade. Todas precisam ser perfeitas. Mas características negativas dos homens é obrigatório promover. Todos precisam ser escrotos. Mas é sobre igualdade sim. Confia. E eu concordo. E temos aí como base o filme da Barbie. Que eles deixaram isso escancarado. E eu acho que esse filme da Barbie abriu as portas para muitos outros filmes fazerem isso de forma... Mais escrachada ainda. Mais... Visível. Mais... É, eu acho que a palavra é mesmo escrachada. Mas... Tá na sua cara. Você não precisa tentar entender as mensagens que estão escondidas ali. Ele joga em cima de você e fala, engole. Então, é isso. As primeiras impressões que eu tenho desse filme aqui. Ele não vai prestar. Pretendo assistir e trazer pra vocês. Posso morder minha língua. Mas eu... Eu acho que não tem nem chance disso acontecer. Pra falar a verdade. Mas vamos deixar aquele meio por cento, assim, de esperança. Que é meio difícil. Mas, enfim. É isso. Se você gostou, curte e compartilhe. E mande pra alguém que isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.